Rádio Creia Minas, instituições de ensino. Formar engenheiros qualificados para atuarem em um mercado que demanda cada vez mais conhecimento em tecnologias digitais? Essa é uma das discussões programadas para o 49º Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia e do 4º Simpósio Internacional de Educação e Engenharia, COBENG. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Educação e Engenharia e organizado neste ano pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Creia Minas. O Congresso, que ocorre entre os dias 28 e 30 de setembro, será...